Olá, tudo bem? E aí, você continua desempregado, chegou o final do ano, tem várias oportunidades e você envia seu currículo e não é chamado para participar de processo seletivo? Você já parou para pensar que o erro pode estar ali no seu currículo? Por quê? O recrutador leva apenas 30 segundos para analisar um currículo. E o que é um currículo bem elaborado? É aquele que contém palavras-chave e contém informações que vai brilhar os olhos do recrutador, mas não é aquele currículo que contém uma faculdade que você tenha cursado em uma instituição renomada e muito menos se você tem várias qualificações, bem como fala vários idiomas. O que o recrutador vai conseguir enxergar que você é o candidato para a oportunidade? Onde se você colocar ali informações atualizadas, colocar ali que mesmo numa pandemia, que mesmo desempregado, você conseguiu ali se qualificar em sites que oferecem cursos de forma gratuita e tem ali um certificado. Se você também participou de ações sociais, isso acaba brilhando os olhos do recrutador e vê que você fez ali vários movimentos para estar atualizado. Quer saber mais dicas? Corre lá no blog, onde vou estar dando mais dicas, que vai deixar o seu currículo atrativo e você vai conseguir com certeza uma oportunidade. Este foi mais um A Carreira é Sua, eu sou Carla Clarinda, uma estrategista em recolocação de profissionais. Até a próxima!